Como foi essa história do cinema itinerante lá naquela época em Delmiro Guerreiro? Na época que eu cheguei aqui, depois de um tempo, que estava morando aqui em Delmiro, aí fui trabalhar, arrumei um emprego numa loja, a Queirozina de Adão Queiroz, aí lá tinha um rapaz que trabalhava também, chamado José Binga. Então, esse rapaz tornou-se muito meu amigo, era como um irmão, meu e meu irmão, que chama-se Cícero, né? Nós três, era como três irmãos junto assim, né? Aí, um determinado dia, ele chegou no Cine Pedra, né? Que aqui tem esse Cine Pedra, é um cinema especial, aí o projetista que passa o filme na máquina, que trabalhava todo dia passando o filme, ofereceu para ele comprar uma máquina pequena de passar filme de 16 milímetros, porque o cinema grande, né? O Cine Pedra, a fita, era 35 milímetros, quer dizer, aquele é a largura da fita, esse diâmetro, né? E o que ele tinha, uma máquina boa americana, de marca... Benhouse, é uma marca, um nome mais ou menos assim, né? Aí, ofereceu para vender essa máquina, que ele não precisava, não tinha tempo de andar passando o filme, né? Então, o Zé Binga, o meu amigo, me chamou a atenção, olha aí, o projetista lá do Cine Pedra, está vendendo uma máquina de 16 milímetros, e eu não posso sozinho comprar, você é um rapaz também solteiro, deve ter algum dinheiro guardado, aí nós, eu e você, vamos comprar, pega uma parte de dinheiro, sua, outra minha, e nós compra, faz uma sociedade, e vamos passar filmes aqui na cidade, em algum lugar, em algum prédio, e também nos lugares vizinhos, na vizinhança, aí, então, eu achei que era bom, né? Fui com ele, e nós compramos a máquina, aí, a gente procuramos saber, que ele sabia de tudo, né? Como conseguir os filmes, aí foi feito uma... foi feito um contrato no Recife, para vir dois filmes por semana, né? Os filmes vinha tudo encaixotado em caixas redondas e... de... metálicas, né? Caixas metálicas. Aí o primeiro filme que veio, foi um filme de corrida, de Fórmula 1, né? Filme antigo, preto e branco, né? Aí a gente fomos inaugurar esse filme, passar ele para inaugurar, a máquina, em olho d'água do casado. Nós não sabemos...